É, mas é mesmo. É triste, Grazi, mas é a verdade. É a verdade. Não sei quanto tempo vai demorar, mas... Ó, vocês querem saber? Quer uma outra? Quer uma outra? Ó, vou mostrar outra pra você, quer ver? Vou mostrar uma outra aqui pra vocês. Ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Ministro da Defesa da Ucrânia tá rodando. Alguém acredita que é por causa de corrupção? Alguém acredita que o ministro da Defesa da Ucrânia tá rodando por corrupção? Para com isso, né, cara? Isso é expurgo, né? Tá na cara que é expurgo. Tá cada vez mais, mas, mas, é, mas, assim, é cada vez mais provável que houve uma tentativa de golpe de Estado contra o Zelensky, gente. Cada vez mais, mais suspeito isso daí. Ele até pode ser corrupto, mas agora que foram descobrir, depois de 11 meses, levou 11 meses pra descobrir que o cara é corrupto. Porra. Pode, hein? Levou 11 meses pra descobrir. E...